O casamento No começo tudo é muito fácil Almoçar na casa da mãe, da sogra, da tia Limpar a boca naquela toalha branca E fazer sexo De dia, de noite Em cima do tapete, em cima do sofá Dentro do carro, no ônibus, no metrô, no avião Apesar da inexperiência Porque eu era tão inexperiente quando eu me casei Que eu achava que quando você soprasse um seio, o outro crescia E ficava eu, soprando um seio E olhando sorrateiramente para o outro Para ver se o outro crescia Ela não me falava nada Passado alguns anos, ela me disse que Achava que isso fosse uma nova técnica de excitação Apesar disso, tudo ia bem Até que ela começou a trabalhar Aí, tudo ficou diferente Dá para você, pelo menos, arrumar essa cama quando levantar? Dá sim, meu amor Mas esse dá sim, meu amor Não levou em consideração Que na noite seguinte eu ia ter que Usar o mesmo lençol O mesmo travesseiro Aliás, eu tenho uma teoria sobre isso Eu acho que quem levantou esse negócio de roupa de cama Tinha uma loja no Braz Tinha uma outra que era clássica Dá para você, pelo menos, arrumar essa cozinha Depois que terminaram de comer Dá sim, meu amor Mas esse dá sim, meu amor Não levou em consideração Que ela colocou queijo em tudo Antes de levar ao forno E virou aquela coisa Melequenta, pastosa Aliás, eu tenho uma teoria sobre isso Eu acho que quando é a mulher quem vai lavar a louça O queijo fica quietinho no armário Agora, quando é o homem Ele invade todos os pratos Que é para te fuder mesmo Tinha uma coisa que ela falava Que me incomodava muito O sexo É o principal na vida do homem Sem o sexo, o homem não vive Como não vive? Tem coisas muito mais importantes que sexo na vida do homem A televisão, por exemplo O futebol Ou vocês já viram no sexo um orgasmo Que dure 90 minutos O futebol, isso é possível Sem contar o intervalo A disputa de pênaltis Ou a prorrogação Você já viu no sexo Você esperar o jornal da noite Para ver se aquilo que você fez Foi aquilo mesmo? No futebol, isso acontece Você já viu no sexo Você sentar com sua parceira Numa mesa de bar E discutir os melhores momentos? No futebol, isso acontece Você já viu no sexo Depois do orgasmo Alguém sair gritando Na sacada do seu prédio Você! No futebol, isso acontece Aliás, eu tenho um amigo Que para o sexo ficar mais interessante Ele comprou um golzinho desses De futebol de botão E colocou no meio das pernas Da mulher dele Que é para o sexo ficar mais atrativo Uma vez ele foi numa casa de swing E quando ele viu todo mundo se pegando Ele começou Aqui tem um bando de louco Expulsaram ele de lá O homem tem coisas Que a mulher ainda Não se acertou nos detalhes Veja bem Quer conhecer o homem? Veja a sua cueca A marca da sua cueca O modelo da sua cueca Quer saber o que o homem fez Na noite anterior? Veja as marcas na sua cueca A cueca É o DNA do homem 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 É o DNA do homem